E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer uma solução para você que está querendo instalar o game Pokémon GO, mas não sabe como. Para você que não está manjando muito, o game não foi lançado ainda no Brasil de forma oficial, mas já é possível baixar e testar algumas funcionalidades e até brincar um pouco. Então eu vou te mostrar como fazer isso. Você pode baixar através do Apetoid, inclusive tem a loja de tecnologia no Apetoid, vou deixar o link na descrição, clicando nesse link você vai acessar essa página aqui. E aqui você tem acesso ao Pokémon GO e também outras ferramentas do Pokémon GO que eu vou te mostrar agora. Então para você acessar essa página, como eu falei, o link está na descrição, você clica. Ou se você tem o Apetoid no seu celular, você vem aqui em Apetoid, deixa eu voltar a missão para vocês, clica aqui em adicionar mais lojas e aqui em nome da loja você vai colocar Tecnodia. Colocou Tecnodia, clica em assinar, automaticamente ele importa a loja para você. E você que não tem o Apetoid e quer baixar, eu recomendo, é um aplicativo bem bacana, tem muitas opções de download. Se vem aqui na página inicial, é só clicar aqui no logo do Apetoid e aqui na página inicial tem aqui o botão Instalar Apetoid. E é só fazer daí o download. É uma coisa bem importante antes de você baixar o Pokémon GO aqui pelo Apetoid, é que você vá em Configurações do Android, depois em Segurança e em seguida você clique na opção Fontes Desconhecidas. Você tem que ativar essa opção, senão você não vai conseguir instalar o Pokémon GO, porque o Pokémon GO vai vir através de um APK. Para você poder instalar um APK que vem de fora da Play Store, você precisa ativar essa opção Fontes Desconhecidas. Tá bom? Então beleza, é tudo explicado. Você vai entrar aqui no Apetoid, através do link que eu falei antes, ou adicionando na loja, através do nome Tecnodia. E aqui na minha loja, na loja do Tecnodia, você vai encontrar vários apps do Pokémon GO, como o app principal, que é o app do game. Então tá aqui, ó, Pokémon GO. Eu já instalei, então já tá aqui com a opção de abrir. É um APK confiável, então você pode instalar sem medo algum. Quando tem esse selo aqui de verificado, ó, esse verdinho, quer dizer que é um APK confiável, um APK que foi verificado, não tem vírus, não tem malware, nem nada do tipo. Então beleza, eu vou abrir aqui o game, tá? Acabei de instalar ele. E funcionando tudo perfeitamente, aqui no caso eu teria que escolher o Pokémon que eu vou iniciar, tá? Bem interessante, daí tem que fazer a captura aqui e tal. Beleza. Então você vem aqui e faz a captura do Pokémon. Todo mundo curte iniciar com o Pikachu, né? Eu prefiro iniciar com outro tipo de Pokémon. O Charmander, o Bulbasaur, enfim, qualquer um dos três. Tem também o Squirrel. Qualquer um dos três tá bacana. No caso eu peguei aqui um Pokémon do tipo... Nem lembro que tipo que é, mas é tipo vegetal, floresta, algo nesse estilo. Você que manja mais, comenta aí. Faz muito tempo que eu não assisto e até esqueci qual o estilo de Pokémon que ele é. Eu sei que é planta. Agora eu lembrei. Pokémon planta, não é vegetal, não. É Pokémon tipo planta. Então tá aí, fiquei o Bulbasaur. Só pra mostrar pra vocês que o game tá funcionando perfeitamente. Então essa versão que eu baixei através do Aptoide é uma versão ok, uma versão estável. Com todas as funções do Pokémon GO. Tudo normal. E aqui você encontra também outras ferramentas do Pokémon GO. Isso que é legal. Então isso ali é uma ferramenta aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que é o Pokeradar. Então essa ferramenta te ajuda a encontrar lugares que mais tem Pokémon pra você capturar. Então por exemplo, deixa eu pegar aqui. Já mostrou aqui pra mim. Vou dar um zoom aqui. Dá uma travadinha no começo, normal, mas depois funciona melhor. Aqui em São Paulo tem bastante. Olha que legal. Então ele mostra pra mim os lugares que mais tem Pokémon. Mais tem Pokémons pra eu poder capturar. Então na Grande São Paulo ele tem bastante Pokémon. Olha que legal. Então quer dizer que nesses lugares você vai encontrar esse tipo de Pokémon. Então isso é bem legal. E também você pode indicar quais lugares que você encontrou X Pokémon. Então você clica na Pokébola e vai aparecer aqui a lista dos Pokémon. Você adiciona o Pokémon que você encontrou ali. E vai ajudar outra pessoa que também está atrás de Pokémon a achar o Pokémon que ela quer. É bem interessante. E como eu falei, tem outros apps também. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui. Tem o chat para Pokémon GO. Que é um chat simples. Que foi feito, na verdade, pra quem joga Pokémon GO. Pra você poder interagir com outros players. Pra trocar uma ideia. Pra trocar informações. Onde tem tal Pokémon. Onde é que tem tal coisa. Bem interessante. E tem também o Messenger for Pokémon GO. Que é o mesmo conceito. Mas na minha opinião é um pouco melhor. Tem um layout mais agradável. Tá? Também serve pra você trocar ideia aí com outros usuários do Pokémon GO. O que mais que tem aqui? Pokéradar, eu já mostrei pra vocês. O guia. O Pokémon tem dois guias. Então você vai baixar o que você achou melhor. Na questão visual e tal. Então o guia é pra você ter mais informações ainda. De como jogar. De como fazer tal coisa. Isso aqui é legal pra quem está iniciando. Não manja muito. Vai tirar várias informações legais aqui. Desses guias. Então você pode baixar esses apps sem nenhum medo. Sem nenhum problema. São apps verificados aqui pela equipe do Apetoide. Então não tem erro. Você não vai ter dor de cabeça aí com vírus. O celular ou algo nesse estilo. Tá bom? Então eu vou deixar o link pra você acessar a loja aí na descrição. E daí você entra aqui e faz a instalação do game. E também dos outros apps se você quiser. Ou como eu falei. Você entra no app do Apetoide. Vai lá na busca de lojas. E adiciona na loja da tecnologia. Entrou na loja da tecnologia. Você pode baixar o Pokémon GO. Então é uma fonte confiável. Eu já trouxe algumas notícias pra vocês. Dizendo que tem pessoas disponibilizando vírus. Através do Pokémon GO. Na verdade não é o Pokémon GO. É um vírus. Aqui você pode baixar sem medo. Aqui não vai vir vírus. Não vai vir nada de errado. E você pode já começar a testar o game. Até o lançamento oficial. Tá bom? Então é isso. O link tá na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.